Costuraram o meu nome na boca do sapo O primeiro que me aconteceu, o Senhor me abençoou E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Antes dele do que eu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Antes dele do que eu Costuraram o seu nome na boca do sapo Eu vou te dizer o que te aconteceu O Senhor te abençoou E o que? Costuraram o meu nome na boca do sapo Eu vou lhe dizer o que me aconteceu O Senhor me abençoou E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Antes dele do que eu E o saco morreu, morreu, morreu E o saco morreu, e o saco morreu Antes dele do que eu Pode acender pela pra tentar me derrubar Macumba, feitiço, não vai me parar Pode acender pela pra tentar me derrubar Macumba, feitiço, não vai me parar Abre o bocado, sabo, pro feitiço de machar Agora nessa terra ele convida pra machar Abre o bocado, sabo, pro feitiço de machar Agora nessa terra ele convida pra machar E o saco morreu, e o saco morreu, e o saco morreu Antes dele do que eu E o saco morreu, melhor o saco do que você E o saco morreu, antes dele do que eu E o saco morreu, e o saco morreu E o saco morreu, antes dele do que eu